E o presidente em exercício participou hoje no Rio Grande do Sul de reunião com o comando da Operação Ágata 2. A iniciativa do Ministério da Defesa pretende reduzir os índices de criminalidade e aumentar a proteção nas fronteiras do Brasil. A Operação Ágata 2, que está sob coordenação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, teve início na última sexta-feira, com o uso de 30 aeronaves da Força Aérea e de 10 mil militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sete mil homens do Exército patrulham 3.500 quilômetros de fronteira com Uruguai, Argentina e Paraguai. A ideia da operação é reduzir os índices de criminalidade nas fronteiras e executar as operações militares e policiais, intensificando a presença do Estado brasileiro na região. A iniciativa integra o Plano Estratégico de Fronteiras, lançado pela presidenta Dilma Rousseff em junho deste ano. Já foi feita lá na Amazônia uma grande operação, a chamada Ágata 1, ao lado de uma operação também presidida pelo Ministério da Justiça, que é a Operação Sentinela, e aqui se inicia a chamada Operação Ágata 2, que pega 3.550 quilômetros de toda a fronteira. Portanto, quatro estados brasileiros e com resultados extraordinários. Essa é uma operação que tem uma característica também nova no Brasil, não é nova nessa, porque foi a Ágata 1, mas de ser uma operação conjunta, que é comandada pelo Ministério da Defesa através do Estado maior, da Conjunto das Forças Armadas, naturalmente comandada na região pelo General Bolivar. Então, eu acho que esse aspecto é muito importante, porque o presidente já havia acompanhado uma dessas e agora acompanha a segunda. E os resultados estão aí, vão se demonstrando até, digamos, o freio preventivo que ela representa para atos ilícitos. Além do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, participam da Operação Ágata 2 as Polícias Federal e Rodoviária Federal, a Secretaria da Receita, a Agência Brasileira de Inteligência e o Ibama.